Olá pessoal, eu José Rones do canal Sou da Roça e Lu, junto com o Luiz Otávio, também do canal né Lu? Hoje vamos fazer um vídeo aqui para vocês mostrando a vaquinha do Luiz Otávio Ela que aparece em quase todos os meus vídeos aí, quando é mostrado o gado, eu sempre estou falando dela Dela e da bezerra dela que já desmamou E esse aqui agora que nasceu é macho, a vaca deu cria de novo e é macho O Nelorinho lindo, olha só Luiz Otávio, está muito feliz né Lu? Está feliz com o seu bezerro novo Lu? Está ou não está Luiz Otávio? Trouxe ela aqui hoje né pessoal, a vaca já está presa aqui para estar colocando o bezerro para mamar Ela, apesar de ser Nelore, ela produz um pouquinho de leite E o bezerrinho, quando novinho assim, ainda não dá conta de mamar todo o leite Temos que tirar o excesso O bezerro está lindo pessoal, a vaca também, a vaca está gorda Sua terceira cria em três anos, três crias, dois machos e uma fema A fema aparece nos vídeos aí, linda né A bezerrinha aparece aqui como a bezerra do Luiz Otávio, da vaca do Luiz Otávio E pessoal, vou falar para vocês aqui Do ramo da pecuária, para mim, o melhor é esse daqui É criar Você tendo vacas bem tratadas, vaca que pade todo ano Esse aqui é o melhor negócio da pecuária, melhor ramo, com certeza Essas vacas nossas aqui são criadas a pasta Gado solto, apenas com pastagem verde no período de chuva Pastagem seca aí, né pessoal, no período de seca, na estiagem A gente só dá um suplemento mineral aí Para o gado E o resultado é isso aí pessoal Quase todas as nossas vacas parem um bezerro por ano Essa do Luiz Otávio aqui Já é o terceiro bezerro em três anos O meu pai tem várias vacas aqui também, né pessoal Tem até um bezerrinho aqui, um pintadinho aqui dentro do curral A vaca está lá atrás, parida também Essa também pare todos os anos É um bezerro por ano E a cria Para mim É o melhor ramo da pecuária É lucro certo Você só perde quando morre, né pessoal Vou virar a câmera aqui e mostrar para vocês o melhor bezerrinho Ele está mamando aí nos peitos menores Depois vou colocar para estar mamando nos maiores Aqui o Luiz Otávio, né Sentado, doido para tirar o restante do leite, né Lu O excesso Vai tirar Lu Aqui a nossa vaquinha, né pessoal Vaquinha Nelore Muito bonita, né pessoal Não é uma vaca grande Mas é uma vaquinha muito boa, né pessoal Coruda E dá umas crias muito boas Veja só Olha o bezerrinho Nelore Que ela pôs Com dito, pessoal Bezerrinho que ela criou Olha só que lindo Macho Nelore Corudo Bezerrinho esperto Tá aqui mamando Só que tem um peito que é grande, né pessoal Um não, dois Ele não consegue pegar Fica mamando o tempo todo Só nos dois traseiros lá E olha só pessoal Vaquinha de faça Manejo Colocamos ela aqui no curral Junto com o bezerro Na maior facilidade Bezerrinho Top, 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 top Olha só galera Revista Revista Olha Olha só pessoal Ele consegue Revista Mamou só Nos peitos de trás Vou ter que colocar Dar uma piada nela ali, né pessoal Olha Revista Olha E ela aqui Tá colocando o bezerro Pra mamar Nos quatro peitos E o restante A gente tá Desubrando Tirando aí O excesso Se sobrar Que o bezerrinho Já consome Boa revista Boa Revista Revista Olha só pessoal Que lindinho Que o bezerro O bezerrinho Corudo A barbela Olha só Filho daquele garrote Reprodutor nosso Nelore Revista Bom pessoal O vídeo de hoje Era esse Espero que vocês tenham gostado Que vocês Curtam Que comentem Que se inscreva no canal Sou da Roça e Lu Que ative o sininho das notificações Para estar recebendo notificações Dos próximos vídeos Obrigado E fiquem todos com Deus E fiquem todos com Deus